Você talvez não tenha notado o quão insano foi 2017 para o mundo dos games. Enquanto estávamos todos aqui preocupados e intensamente observando o YouTube se implodindo de dentro pra fora numa nuvem de estupidez e a Electronic Arts lutando com unhas e dentes para provar que nenhuma empresa é tão incompetente como ela. O mundo a nosso redor mudava ativamente e você nem percebeu. 2017 começou forte e já em janeiro de 2017 ficamos sabendo que Price e Yuri continuavam caçando Makarov, o que culminou com um ataque a um hotel em Dubai, conforme documentado em Call of Duty Modern Warfare 3. Lançado originalmente em 2011, o shooter militar moderno fez parte do pico da franquia Call of Duty em sua era moderna. Antes de iniciar a exaustiva versão fadigada que vivemos hoje. Um jogo intenso e bem estruturado, mas que já começava a mostrar sinais de uma franquia desgastada. Ainda assim, um bom título da franquia, que tem em sua campanha eventos que concluem no início de 2017. Mas logo em seguida, em fevereiro de 2017, tivemos um acontecimento explosivo, quando o vilão Goodman tentou dominar o mundo Neo Geo, como foi registrado no documentário Neo Geo Battle Coliseum, lançado originalmente nos arcades e Playstation 2 em 2005. Esse jogo de luta é um crossover dos menos conhecidos, trazendo heróis de diversas franquias da era de ouro do Neo Geo para um grande torneio de luta. Com o personagem de Fatal Fury, King of Fighters, Arts of Fighting, Samurai Shodown, The Last Blade, Metal Slug e outros. O jogo reúsa sprites de jogos mais antigos, o que é perfeitamente comum em crossovers e jogos de luta dessa era. Mas os sprites da era do Neo Geo já se mostravam ultrapassados em 2005 em plena era do Playstation 2, e isso prejudicou o título. Ainda assim, com um sistema de combate de boa qualidade e uma variedade saudável de personagens de múltiplas franquias, é um título que ainda vale a pena conhecer até mesmo hoje. Mas enquanto isso acontecia, no coração dos Estados Unidos, numa pequena cidade no estado de Louisiana, Ethan Withers se via envolvido nos mistérios de uma família envolta em segredos obscuros, conforme conhecemos em Resident Evil 7. A reinvenção de Resident Evil como um jogo de horror em primeira pessoa dividiu fãs, mas se provou como um jogo competente e com bons resultados para Capcom, expandindo o universo da história de Resident Evil sem esquecer de seus capítulos passados, continuando a mostrar desafios e terrores biológicos aparecendo em todo lugar, com resultados sinistros e novos heróis e vilões para renovar um cast que já estava se provando confuso e desgastado a essa altura da franquia. Resta saber o que o futuro reserva para o nome Resident Evil. Mas o desenrolar da história do título ao longo de 2017 marcou sua presença no mundo dos videogames. E talvez você não tenha nem reparado, mas enquanto tudo isso acontecia, os verdadeiros heróis lutavam para nos proteger de perigos ainda maiores por todo o planeta. Os membros da EDF, a Earth Defense Force, estavam a postos para proteger o planeta Terra, conforme visto e documentado em Earth Defense Force 2017, lançado em 2006 para Xbox 360 e que chegou ao PlayStation Vita apenas em 2012. Earth Defense Force é conhecido por duas coisas, suas batalhas exageradas contra centenas de inimigos nojentos e gigantes, e sua péssima performance de um jogo não otimizado para lidar com centenas de inimigos gigantes na tela. E Earth Defense Force 2017 não é nem um pouco diferente. Uma franquia que continua forte, com novos títulos disponíveis nas gerações atuais, em múltiplas plataformas e sendo lançados até no futuro próximo. A história de Earth Defense Force atravessa 2017 inteira. E você nem reparou. Talvez você não tenha nem reparado, pois estava distraído pela super inteligência artificial conhecida como Aura. Conforme visto na franquia Dothack. O primeiro jogo da franquia foi lançado em 2006, e também acontece no ano de 2017. Um RPG clássico de ação que combina combate em tempo real com um sistema de turnos. A trilogia Dothack ganhou espaço e fama underground entre fãs e RPGs clássicos, devido a sua ambientação e meio a um gigantesco MMORPG no mundo afetado por uma inteligência artificial omnipresente. Os três títulos encontraram seu caminho para o mundo ao receber uma remasterização muito aguardada e bem recebida, tanto para Steam quanto para o Playstation 4. E hoje são muito mais fáceis de se localizar e curtir. Mas na verdade, nada disso realmente importa. Pois como todos nós sabemos, ao acompanhar como foi em 2017, o vilão Sleek Clyde volta no tempo para 1970, para tentar dominar o oeste americano usando veículos armados até os dentes, conforme os eventos documentados em Vigilante 8, Second Offense, lançado originalmente para Playstation 1 em 1999, e que também achou casa no Dreamcast e no Nintendo 64. Um jogo que marcou bem sua presença numa era onde jogos de corrida em karts e combate com veículos surgiam quase toda semana. Vigilante 8 bateu de frente com a franquia já consagrada de Twisted Metal, e saiu do outro lado dessa briga sendo lembrado por gamers do mundo todo, e por alguns até mesmo sendo considerado superior. Second Offense não foi tão bem recebido quanto o primeiro jogo, mas o jogo foi muito bem aceito pelo fato de ter uma campanha arcade com co-op local, e mais modos de jogo com um sistema de upgrade para seus veículos, e até mesmo a possibilidade de usar os mapas do primeiro Vigilante 8 no multiplayer, bastando substituir o disco do jogo no Playstation 1 para acessá-lo. E bem, aí está. 2017 foi um ano bem insano, com vilões tentando dominar o mundo, monstros atacando por todos os lados, e como sempre, heróis prontos para salvar o dia. É sempre no mínimo curioso ver quando os jogos tentam se lançar num futuro não muito distante, e que na maioria das vezes não representa nem de longe a realidade. Ainda assim, observar essas narrativas pode no mínimo gerar algumas ideias interessantes, e apontar para você alguns videogames que talvez você ainda não tenha chocado. Então, adeus 2017 e seja bem-vindo 2018! O ano onde jogos como Trauma Team e Metal Gear Solid Revengeance acontecem. Mas não se preocupe, se os jogos nos dizem o futuro, tudo deve acabar bem. Afinal, 2019 é o ano que acontece House of the Dead 3. Mas até lá, seja bem-vindo 2018! O meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock, e eu espero ver você aqui de novo, no próximo vídeo! Tchau!